Porque a gente planejava uma coisa, mas acabou que foi um pouco mais devagar. Mas o nome é planejamento. A gente planeja e nem tudo sai do jeito que a gente quer. Mas hoje a minha ideia é trabalhar três conteúdos com vocês e na aula que vem eu ajusto, porque hoje seria substantivo e adjetivo. Mas isso aqui seria da aula passada, mas como não deu, então eu vou trabalhar hoje os artigos definidos e indefinidos e mais o substantivo. Alô, alô. Rafael está ligado aí? Pode tocar? Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de história. Dando prosseguimento ao nosso currículo, seguindo a ordem cronológica. Hoje a aula vai ser dentro do Brasil Império, que nós ainda estamos. É a aula do período regencial. É aquele período que fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado, se quiser falar diferente, entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Vou fazer um link rápido aqui com o assunto passado. Gente, antes de fazer o link, só fazer um comentário. O combinado nosso é sempre ao término do assunto a gente passar as questões da ESA referente àquele assunto. Beleza? Só que o que acontece? Tem umas questões aqui de Império, que eu vou passar para vocês, que na própria questão, o item, melhor dizendo, ele mistura alternativas. Primeiro com o segundo reinado. Então o que eu acho melhor fazer para vocês? Deixa eu dar o Império todo. Dom Pedro II foi embora. Acabou? Aí a gente passa as questões de Brasil Império. Porque eu fico com receio, igual aconteceu a outra vez que eu estava passando aqui cana-de-açúcar e tinha coisa do ouro. Deu pôr uma questão aqui, por exemplo, que vai falar, exemplo, sobre a Guerra dos Farrapos, que está na aula de hoje. Mas aí cujo um dos itens é referente a Dom Pedro II, que eu ainda não dei. Aí fica ruim responder. Beleza? Então nós vamos fazer assim. Não vou fazer as questões hoje, porque nós estamos no período regencial, eu vou acabar o Império. Então a aula que vem eu vou dar Dom Pedro II, a gente deve ficar duas aulas com o Dom Pedro II, que ele é maior. Aí eu passo as questões do Império todo. Aí tem questões de Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Reinado. Beleza, gente? Então vamos lá, voltando. Fazendo o link da aula passada. A aula passada, a gente estava no governo de Dom Pedro I. A gente acabou de entrar no Brasil Império. E se vocês lembrarem, Dom Pedro I, ele vai ficar de 1822 até 1831. 22, o ano da independência, até 31 que vai embora. Então fica relativamente pouco tempo, nove anos no poder. Esses nove anos, ele começa como algo maravilhoso, defensor perpétuo do Brasil, e termina o ano quase que escorraçado do Brasil. A aula passada terminou assim, os problemas com o Dom Pedro. Dois principais. Um foi o problema econômico, ele deixou o Brasil com uma crise econômica, gastos com a Guerra de Cisplatina, dinheiro brasileiro envolvido na filha dele, lembra? Sucessão do trono português. E questão política é o autoritarismo dele, a Constituição que ele fez sozinho, a forma como ele reprimiu a Confederação do Equador, matando a terra religiosa. Essas duas coisas principais, o econômico e o político, é que estavam fazendo com que até a própria elite brasileira já estivesse insatisfeita com ele. Não acredito que vá cair na sua prova, mas já que estamos falando de tudo, o que contribuiu ainda mais para a situação de Dom Pedro piorar é uma questão social. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso de forma mais simples. Dom Pedro era casado, quando eu li eu pôr dinheiro. Só que ele tinha... Vamos resumir. Tinha uma série de amantes. A principal era a Marquesa de Santos, mas ele tinha uma série. Então, a vida social de Dom Pedro não era muito decente. Então, os próprios nobres que estavam ao lado dele já estavam descontentes, porque a imagem do imperador já estava ficando prejudicada. Aí soma a questão econômica e a questão do autoritarismo. Aí a última gota d'água foi a noite das garrafadas, lembra? Ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. E Dom Pedro abdica, deixando o filho menor de idade, cinco anos de idade, Dom Pedro II, sobre os cuidados do José Bonifácio, que era uma espécie de tutor dele. E aí começa o período regencial. Só que, para começar, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu disse na aula passada. Se diz isso, eu vou repetir. Já estava previsto na Constituição, que Dom Pedro escreveu lá atrás, a primeira, 1824, que na ausência do imperador, seriam eleitos regentes para governar o Brasil. Então, não foi assim, não. Dom Pedro saiu, aí criaram a regência. Não, a ideia de regência já existia. Na ausência do imperador, por qualquer motivo, ele é menor de idade. Esse é o motivo. Serão eleitos regentes. Então, o que eu vou começar agora é o seguinte. Essas regências aqui, elas já estavam previstas na Constituição. Ninguém inventou isso agora. Tá bom? Então, vamos começar. Gente, começa o período regencial. Começa com uma regência chamada Regência Trina. São eleitos três regentes por voto indireto entre os parlamentares para governar o Brasil. A ideia de três era exatamente evitar centralização do poder nas mãos de uma única pessoa. Daí vem a ideia três, de tripartição. Uma ideia, não vai estar na sua prova, mas só para você lembrar, uma ideia antiga do luminismo, tal de Barão de Montesquieu, lá no século XVIII, que já defendia isso, que o poder tinha que estar dividido em executivo, legislativo, judiciário. Então, é que a ideia de três é não concentrar o poder todo na mão. Antes de eu falar como é que está isso aqui, deixa eu só lembrar uma coisinha. Vocês lembram qual é o nome do quarto poder que Dom Pedro criou, gente? O poder moderador, quem ocupava ele? Imperador. Pergunta capciosa. Estamos no período regencial. O poder moderador acabou ou não? Quem está no poder moderador? Resposta. O poder moderador não acabou, ele continua. E quem está ocupando ele? Ninguém. Os regentes, que eu vou falar agora, não ficam no poder moderador. Regentes ficam no poder executivo. É como se o poder moderador existisse, mas estivesse suspenso, temporariamente. Mas não alterou nada na Constituição, não. Por que eu estou falando isso? Porque quando vier o Dom Pedro II, Dom Pedro II só vem semana que vem. Quando o Dom Pedro II vier, automaticamente ele já assume no poder moderador. Isso aí não mudou nada, não. Então, vamos lá. Clássio, então foram eleitos três regentes, é a chamada regência trina. Se aparecia alguma coisa em detalhe, nunca vi questão sobre isso. Mas, enfim, caso você lê, você fala, Clássio, tinha uma história de regência trina provisória, regência trina permanente. É porque quando ocorre a abdicação de Dom Pedro, a Câmara estava de férias. Não tinha como fazer essa eleição. Então, escolheram imediatamente três regentes provisoriamente para assumir o poder. Mas eles ficaram um pouco mais de um mês. Chegou a fazer nada. Foi só terminar o recesso, aí foi feita uma eleição normal, eleitos regentes, que é a chamada regência trina permanente, e algumas coisas foram feitas nela, durante essa regência, que eu vou falar agora. O período agencial, gente, a gente costuma brincar, que é o período mais bagunçado do Brasil. Vou começar por um detalhe. Quem está mandando no Brasil? Aí você responde, uai, os regentes. Como é que esses caras viraram regentes? Uai, eleito. Eleição indireta, mas foi eleito. Aí olha o troço esquisito. Nós estamos num Brasil imperial. Então, estamos vivendo uma monarquia. Mas ter quem está governando o Brasil são políticos eleitos. É uma monarquia com cara de república. Monarquia, mas com governante eleito, o troço já parece meio estranho. Mas ainda é monarquia. E algumas coisas foram feitas nesse período da regência. Como é que eu separei a aula de hoje, gente? Isso aqui é a parte política, o que acontece. E do lado de lá, na aula, nós vamos para as revoltas. Que é a baixaria que rola hoje. Então, parte política. Vamos lá. É durante a regência trina, mais especificamente em 1831, já no comecinho, que é criada uma coisa chamada Guarda Nacional. O que foi a Guarda Nacional, Cléus? Eu vou dar definição, mas depois vou explicar dando um exemplo. É uma espécie de exército paralelo. A gente já possuía exército. Exército o Brasil já tem. Guarda Nacional é uma espécie de exército paralelo. É um exército melhor equipado, melhor treinado, melhor remunerado. Até porque na Guarda Nacional só entrava, gente, tinha um critério para entrar. Os filhos dos poderosos, de grandes fazendeiros, os filhos dele, iam para esta Guarda Nacional para um exército mais elitizado. Mas a grande diferença é essa que eu vou falar. Para que serve a Guarda Nacional? Para que eu estou criando uma espécie de exército paralelo? Se o Brasil já tem exército... Alguém dá um chute, não? Para que eu estou criando dois, um outro exército paralelo? Resposta simples. Vai parecer feio o que eu vou falar, mas é verdade na época. Até porque vocês estão ingressando no exército. Na época, o exército brasileiro já existia. Mais ou menos, mas existia. Só que o exército brasileiro pegava muitas pessoas, era recrutado muitas pessoas, de camadas econômicas... Resumindo, entrava muito pobre no exército. Isso, eu estou falando desta época. Então, gente, entrava uma classe social muito baixa. E daí, Clésio, o que os regentes ficaram preocupados? Que já aconteceu no primeiro reinado, e aqui vai acontecer um monte. O exército não serve só para, nessa época aqui, só para guerra no exterior, guerra, desplatina, essas coisas. Ele serve para revoltas internas. Lembra? Confederação do Equador, qualquer coisa. E qual é a preocupação dos regentes? Cara, geralmente, as revoltas, tirando uma exceção aqui, elas são feitas por camadas populares mais baixas. E quem vai conter a revolta é o exército, formado por pessoas de camadas... Mais baixas. Qual é o medo dos políticos regentes? De como os militares, boa parte dos militares, pertencessem à mesma camada social que os revoltosos, eles tinham medo que, numa dessas revoltas, o exército acabasse passando para o lado dos revoltosos. Como, por exemplo, não está na tua prova, mas aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu na Revolução Russa, do exército passar para o lado do povo. Para evitar isso, vamos criar um exército um pouco mais elitizado. E aí funcionou assim, que eu vou falar agora. Guarda Nacional, ela só serve para revoltas internas. Ah, nós vamos brigar, por exemplo, uma coisa que vai aparecer no Dopeu do Segundo. Nós vamos ter uma guerra contra a Argentina, na Cisplatina, ou a Guerra do Paraguai. Aí não é Guarda Nacional. Aí vai exército. Ah, mas está tendo uma revolta no Pará. Pode mandar a Guarda Nacional e o exército. O exército pode ir em tudo. Mas o objetivo da Guarda Nacional, Então, gente, é cuidar das revoltas internas com o exército mais elitizado para tentar fazer uma diferenciação e não correr o risco do exército brasileiro estiver sozinho, se identificar com os revoltosos. Por isso que foi criada uma Guarda Nacional. Já vou adiantar uma coisa, que é lá da frente de Dom Pedro II, tá? Clécio, Mas o exército não vai ficar chateado com isso, não? Vai. Isso aqui não vai dar um problema, não? Vai. Mas calma, este problema é com Dom Pedro II. Aí eu vou citar. Quer dizer, lá no Dom Pedro II eu vou falar de novo disso aqui? Vou. Mas então, entenderam? Exército normal continua valendo. Exército serve para tudo. Tanto para problema externo como para problema interno. E a Guarda Nacional é uma espécie de exército elitizado, especialmente, ou melhor, unicamente, para os conflitos internos. É criada a Guarda Nacional. Jóia. Lá na frente, inclusive, gente, só um lembrete, para vocês lembrarem lá. Quando eu estiver falando muito longe, em República Velha, vai aparecer lá um título chamado Coronelismo. Vocês vão aprender comigo, que não é militar, é um fazendeiro. O título vem daqui. Mas quando eu chegar lá, eu explico. Além disso, dessa Guarda Nacional, foi criada em 1932 uma nova lei chamada Código de Processo Criminal. O que essa nova lei fazia? Ela criava... Clássico, o que é juiz de paz? É o seguinte. No Brasil existiam várias províncias. Província é o que hoje nós chamamos de estados. Província do Maranhão, província da Bahia. E como é que funciona, Clássico? Na verdade, esse Código de Processo Criminal, ele criou juízes para ficar especificamente em cada província. Cada província vai ter o seu juiz que vai tratar dos assuntos da província. Então, tem lá, província da Bahia, vai ter o juiz de paz da Bahia que vai tratar daqueles assuntos. Mas qual foi a grande jogada desse processo aqui, dessa lei chamada Código de Processo Criminal? Quem escolhia esse juiz eram os fazendeiros locais. Ué, Clássico, peraí, estou bagunçou. Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou em uma província qualquer da Bahia. Vai ser escolhido um juiz, que é chamado juiz de paz, que vai cuidar desta comarca aqui, dessa província. Quem vai ser esse juiz? Só os próprios fazendeiros ali da Bahia que vão escolher um juiz. Peraí, mas esses fazendeiros vão sempre escolher algum juiz que venha favorecer eles. Óbvio. Essa é a ideia. Ué, então essa ideia de Código de Processo Criminal, ela só vai fazer, dar poder mais ainda para os fazendeiros ou latifundiários locais. Eu estou descentralizando o poder. Eu estou colocando em cada província um juiz para tratar de assuntos locais. Juiz esse que era escolhido pelos próprios fazendeiros locais. Gente, na prática, eu vou usar uma frase aqui. Sabe o que quer dizer o período regencial todo? Nós estamos, na prática, sem imperador. Não é isso? É como se o regente falasse, não queremos ter problema. Então, o que eu puder descentralizar para que cada província resolva o seu problema, melhor. Então, o Código de Processo Criminal é uma lei que descentraliza o poder, cria o juiz de paz em cada província que era escolhido ou eleito pelos próprios fazendeiros locais. A principal coisa, geralmente, gente, eu não sei o que vai cair na tua prova, mas a gente tem uma ideia de assuntos que são mais prováveis de cair. Então, o que eu estiver marcando tem um carinho especial. Ato adicional de 1834. Esse é o nome dessa lei. O que dizia o ato adicional de 1834? A partir de agora, nós vamos descentralizar ainda mais o poder. O poder é centralizado no Rio de Janeiro. Capital, todo mundo sabe disso. Só que nós vamos descentralizar como, Clé? Seja mais específico, serei. A partir do ato adicional de 1834, o governo está criando assembleias provinciais. Traduza. Cada província vai ter a sua própria assembleia para cuidar dos assuntos das províncias. Eu vou usar um nome, você não escreve no caderno não, mas é só para você entender. A gente aqui no Brasil não tem uma coisa chamada Câmara Federal? Cuida do Brasil. Mas você não tem as câmaras municipais? Que são locais? É como se fosse isso. Nós estamos criando assembleias provinciais. É uma espécie, traduzindo para hoje, assembleia profissional é uma espécie de mini-câmara, mini-congresso que tem em cada província para tratar dos assuntos ali. Fora a questão que já existe o juiz de paz local. Então, eu estou com essa lei aqui descentralizando o poder, fazendo com que cada província tenha a sua própria assembleia provincial. Então, a regra é o que determinava o ato adicional de 1834? Ele criava assembleias ou câmaras municipais em cada província. A ideia é descentralizar o poder. Já vou te adiantar. Vai se dar certo? Não. Tanto que o último item da aula de hoje, que está ali no quadro, 1840, é sobre isso aqui de novo. Vou falar hoje ainda. Isso aqui vai dar um problema hoje ainda e a gente vai resolver esse problema. Calma. Então, a ideia, tanto do Código de Processo Criminal como o ato adicional, é uma tentativa dos regentes de descentralizar o poder. A ideia é essa. Se vai funcionar ou não, a gente vê. Isso aqui é só apenas uma curiosidade, gente. Clé, você falou que foi criada a regência trina. Mas eu estou olhando aqui no quadro, ficou de 31 a 35. E de 35 a 40, que é quando acaba o preligencial, a regência trina vira regência una. Você não acabou de falar que a ideia é criar três exatamente para não centralizar o poder? É. Uai, então por que no meio do caminho mudou, meu pai? Vai ser regência una? Por uma questão simples. Não estava dando certo. Os três sempre entravam em conflito um com o outro e a coisa não andava. Então, decidiram fazer. Vamos diminuir para um. Lembrando que é o mesmo critério aqui. Isso aqui é poder executivo. Ele não assume o poder moderador. Não precisa saber o nome, é só por curiosidade. Na regência una, nós só tivemos tempo de ter dois regentes. O primeiro era do Partido Liberal. Era o padre Diogo Feijó. Você fala, um religioso, Clécio, estar na política. Lembra que na época, pela Constituição, política e religião na época era uma coisa só. Lembra que eu coloquei na Constituição? O poder moderador está acima. E depois foi um político conservador, o Araújo Lima, que fica um pouco tempo aqui, de 1937 até 1940. Então, só para vocês saberem que a regência durante o periodo de esse aula começou com três pessoas, depois não deu certo, ficou uma. Isso aqui é só uma curiosidade, que foi nessa época, que foi criado o Arquivo Público, que tem até hoje, e o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, que nós temos até hoje. Inclusive, curiosidade à parte, foi nessa época que se decretou criar uma coisa chamada, eu estou em 1800, Distrito Federal. Por que você está falando isso? Porque lá na frente, longe mesmo para caramba, daqui a meses, quando eu for falar de um cara chamado Juscelino Kubitschek, eu vou falar da transferência da capital. Aí lá na frente, eu vou mostrar para vocês que a ideia da transferência da capital já era antiguíssima. O Juscelino vai ser o cara só que põe em prática. Mas isso aí a gente fala quando chegar no Juscelino. Então, a parte política, gente, que nós temos aqui, basicamente é descentralizar o poder político, criando uma guarda um pouco mais elitizada, para não correr o risco de se misturar com os revoltosos. Está perguntando aqui, quem é aqui? Celso, os grupos políticos que disputavam o poder nessa época. Celso, nós temos basicamente três. Os restauradores, os liberais exaltados e os liberais moderados. Restauradores é o primeiro grupo que desaparece. É um grupo que ainda desejava a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro I não vai voltar. Moja fica lá e não volta mais. Os outros dois grupos, chamados liberais exaltados e liberais conservadores. Liberais exaltados é o grupo que queria o fim da monarquia e a implantação de uma república. Lutavam querendo o fim da escravidão. Esse grupo também sumiu junto com os restauradores. O que nós vamos ter, querido... Perdi o nome, Celso, né? São os liberais moderados que vão se dividir e provavelmente esse nome que vai aparecendo a tua prova. Os liberais moderados se dividem e ficam sendo apenas dois grupos que vão acompanhar o Brasil Império todo, que é o Partido Conservador e o Partido Liberal. Os dois migraram, originaram, vamos dizer assim, dos liberais moderados. Qual é a diferença do Partido Conservador para o Partido Liberal? Os dois eram favoráveis à monarquia. só que um queria o poder um pouco mais descentralizado, que é o liberal, e o outro queria o poder mais centralizado, que é o conservador. Esses dois partidos são os que estão disputando política. Eu vou falar, Celso, melhor deles quando chegar em Dom Pedro II, porque Dom Pedro II, em 1847, ele vai criar um artifício fantástico, que é um parlamentarismo, mas a gente fala isso depois, que é uma forma de controlar esses dois partidos. Haja visto uma coisa, só uma curiosidade. Dom Pedro I, se eu não errei meu cálculo aqui, ele fica nove anos no poder, de 22 até 31. Dom Pedro II, que é o filho, que é o que vai entrar semana que vem, fica 49 anos no poder, porque o cara tem uma habilidade sensacional de política, para a gente até gastar mais tempo nele. Nós precisamos saber quando o nosso substantivo, na verdade, por exemplo, caneta, em português, aí eu vou usar o, a, os, as. Qual deles? A caneta. Então, eu tenho que saber que é feminino, tenho dois femininos, e tenho que saber que é singular, a caneta. Em inglês, depende, não me interessa, porque o artigo de, significa tudo isso. para eles estudarem a língua portuguesa é muito mais difícil, porque eles botam o artigo e resolvem tudo. Lá, a gente não, para eles, quando eles vêm para o Brasil, eles têm que ficar raciocinando se é masculino, se é feminino, se é plural, se é singular. Eu contei aqui para vocês de um amigo que eu tinha, americano, não, o David. O David morou aqui no Brasil dez anos, dez anos aqui. Ele falava assim, me vê a faca, a faca. Ok. Depois ele, não, me pega o garfo. Ok, o garfo. Mas eu também preciso do colher. Dez anos, o colher. Ele pediu o colher. David, não é o, é a colher. Me dê isso aí mesmo. Eu não tinha paciência. Porque para ele era fácil a faca ou o garfo, mas e colher. Então, ele nunca sabia se era masculino, se era feminino. Isso era uma loucura para ele. Na cabeça dele, isso não entrava. Ele morou dez anos aqui e tinha essa dificuldade. E, para eles, é tudo muito simples, porque eles têm um D para tudo. Então, não precisa nem raciocinar. Eu digo que o inglês é mais fácil, você não acredita. Eu falo, é, inglês é muito mais fácil. Vai conjugar verbo em inglês. Passado, fui, eu fui, tu, fostes, ele, foi, nós, fomos. Enquanto isso, em inglês, nem mudei. Tudo é went. I went, you went, he went, he went. Todo mundo went. Maravilha, conjugar verbo em inglês. Estou falando que é mais fácil, eu não acredito. Vamos lá. Então, o artigo definido dele é usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte ou leitor. Significa ou há ou as, mas em inglês, é invariável, tanto em gênero e número, ao contrário do português. Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês têm que saber se menino é singular, é masculino, meninos, plural, masculino, menina, singular, feminino, meninas, plural, feminino, enquanto isso, o inglês só botou o D e resolveu o problema. Todo mundo é D. The boy, the boys, the girl, the girls. Muito mais fácil. E quando usar? Aí que é o problema. Temos regrinhas. Temos regrinhas, sim, precisamos treinar. Geralmente, cai uma questãozinha. Botei algumas questões aqui. Tem até a questão da E.A., se eu não me engano. Acho que eu coloquei. Então, é bom a gente ver as regrinhas e aprender direitinho. Utiliza o artigo, o D, diante de substantivos mencionados anteriormente, já definidos pelo locutor. Ou seja, se eu já falei dele, agora vou restringir a ideia. Olha só. He wrote some letters and postcards. Eu já mencionei aqui. Ele escreveu algumas cartas e cartões postais. As cartas, ou seja, eu já mencionei cartas e cartões postais. Então, as cartas eram para a sua namorada, para a namorada dele. Então, eu faço uma referência usando ele para me referir de algo que eu já disse anteriormente. He wrote some letters and postcards. The letters were to his girlfriend. Depois. Mary bought a funny dress. Mary comprou um vestido engraçado. The dress, o vestido, is full of small animals and big flowers. Era cheio de animais e flores grandes. Deve realmente ser muito engraçado. Imagina o vestido com animalzinho e florzinho. Nós também falamos quando o substantivo é único em sua espécie. Só tem ele na espécie. The sun. Existe mais de um sol? Não. Então, o sol. The moon. Existe mais de uma lua? Tem aluno que fala assim, existe. O senhor tem quatro. Não, tem fases. Por favor, não vão me dizer que nós temos quatro luas. Existe a fase da lua. Minguante, crescente, cheia. Mas a lua é uma. Então, enquanto o cientista não descobriu outra lua, por favor, vamos usar o artigo. O céu. The sky. Também que eu saiba, eu só tenho um céu. The planet Earth. Existem vários planetas, mas o Terra só existe um. The universe. Só existe um universo. Então, tudo que é único no universo vai ganhar o artigo. Então, se tiver uma frase, utilizando qualquer um desses aqui, vai levar o artigo. Bom, em nomes geográficos de rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, golfos, grupos de ilhas. Eu vou deixar bem claro, estou chamando a atenção para grupos de ilhas. Por quê? Porque, quando for grupos, tem um artigo. Se for só uma ilha, não tem artigo. O Japão é uma ilha. É ou não é? Então, eu não falo de Japão. É só de Japão. Então, quando nós temos o grupo, eu uso D. De Bahamas. Agora, nesse caso, eu não vou usar D, porque não é grupo de ilhas. Então, The Amazon River. Ah, sim. Cadeias de montanha. Então, eu botei na ordem, mais ou menos, The Amazon River, está o Rio. The Pacific Ocean, não está na ordem, não, porque vem o Oceano Pacífico. The English Channel, o Canal da Mancha, está ali, canais. The North Pole, polo, polo norte. The Saara, o deserto. The Gulf of Mexico, o Golfo de Bahamas, é o grupo de ilhas. The Alps, cadeias de montanhas. Então, só estou frisando isso, porque chega lá no exercício, depois vocês vão ver. Mas ilha, lembro que a senhora falou lá, que ilha, usava. E agora, esse aí não tem porquê, porque grupo de ilhas tem. Só uma ilha, não. Adjetivos usados como substantivos no plural. Isso aqui é interessante. O que é poor? Só poor? Pobre. Aí você fala, the poor, os pobres. The powerful, os poderosos. Lembra? The powerful girls, as meninas superpoderosas. The good, good é bom. Então, os bons. The bad, os maus. Ok? E se você quiser falar, singular, o homem pobre. O pobre. Não, mas the poor. O pobre. Ah, sim. Não, the poor, ok, os pobres. Parece que o D. Não, com o D. Mas olha só, se você quiser especificar, tem que usar o men, que nem ele falou. está certinho. Observação. Como podemos proceder, então, para os substantivos no singular? Como dizer, por exemplo, o poderoso ou a pobre? Então, se você botar só, olha que estranho, se você botar só the powerful, aí vai ficar os poderosos. Mas se você botou the powerful man, então é o poderoso. Não precisa nem traduzir o homem, porque já sabe que é homem. A não ser que você queira especificar, o homem ou a mulher. Vai que é a mulher que é a poderosa, aí você vai botar the powerful woman. Aí mulher, em inglês, woman. Helped the poor. Então, the powerful man, helped the poor woman. Então, o poderoso ajudou a pobre. Eu já sei que aqui é poderoso o homem, porque em português eu tenho, masculino, e já sei que aqui é mulher pobre. Não preciso botar, porque a pobre só pode ser a mulher pobre. Então, se você não quer, eu quero botar tudo no plural mesmo. Os poderosos ajudaram os pobres. Aí você tira o man e tira o woman. Agora você tem plural. The powerful helped the poor. E acabou. Porque eles não têm plural. plural. Eles, não sei se vocês perceberam, eles não têm plural. Sabe por que eles não têm plural? Porque eles são adjetivos. Em inglês, adjetivo não tem plural. Coisa boa. Não precisa concordar, não. Em português, você precisa concordar. She is a beautiful girl. Ela é uma garota bonita. Vamos botar no plural? She vai virar? They. O is vira? Are. Posso usar o A? Não. Porque senão vai ficar elas são uma. Elas não são uma. Aí vem beautiful. Girls. Então, observe. Passei para o plural, passei para o plural. Aqui perdeu, porque não tem como passar. E aqui girl virou girls. E a O. Manteve. Adjetivo não vai para o plural em inglês. Não existe plural de adjetivo. Claro que na hora de traduzir, a nossa língua exige. Ela é uma garota bonita e ainda vem na frente do substantivo. Aqui em português, a gente fala ela é uma garota bonita. Agora, a gente põe adjetivo depois do substantivo. Em inglês, não. Ele vem antes. E aí, no plural, she vira the is, vira are. O A vai sumir. Beautiful mantém. Girl vira girls. Então, observe que adjetivo não tem plural. Então, o que eu vou fazer? Assim está no plural. Eu quero botar no singular, então, eu uso o substantivo no singular para indicar que é singular. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, note que especificamos a quem o adjetivo está se referindo. Então, nós temos que ter o adjetivo. e o substantivo. Mesma coisa. Adjetivo, substantivo. Se eu quiser singular. Se eu não quiser singular, eu tiro o substantivo e está tudo no plural. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Nomes compostos de países. The United Kingdom, o Reino Unido. Embora, assim, a gente muitas vezes não utiliza. United Kingdom. Mas é The United Kingdom. The United States of America. Estados Unidos e América. The United Arab Emirates. Os Emirados Árabes Unidos. The Dominican Republic. A República Dominicana. Então, nós usamos o artigo com esses nomes de países. E só. Somente esses países têm artigo. Brasil. Eu falo The Brazil? Não. É Brazil. Vou começar uma frase. O Brasil é lindo. Brasil. Mesmo que eu fale em português. O Brasil é lindo. Brasil is beautiful, is awesome, is... Então, é um priri. Mas não tem artigo em nomes de países. Somente esses que são nomes compostos. Com o nome próprio para indicar a família toda ou especificar a pessoa sobre a qual se fala. Mas nunca se usa artigo antes de nome próprio e possessivo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala. A Maria foi ao cinema ontem. O João não veio à aula hoje. A gente não usa artigo antes do nome. Em inglês, não. A gente usa, sim, nome de família. The Martins. São os Martins. Went to the restaurant they like. Os Martins foram ao restaurante que gostam. Aqui, The Simpsons. Eu já botei The Simpsons, que é para vocês memorizarem. The Simpsons. Então, na hora da prova, se tiver lá nome de família... Opa, eu lembro que tinha um negócio com o Simpsons lá. Aí, lembra da musiquinha? The Simpsons. Aí, está lá. The Simpsons. Ou, então, tinha artigo. Ah, então, tem. Vou colocar. Aí, a gente faz uma... Botei até figurinha. De vez em quando, eu ponho umas coisas assim para poder associar. Porque, na hora da prova, você acaba lembrando. Eu lembro que tinha uma figurinha lá sobre artigo. Tinha o Simpsons lá. Ah, então, tem. Se tem nome de família, tem. Como é o nome da sua família? Então, The Alvarengas. Então, vai ter. Agora, se eu for falar só o nome dele, aí já não tem mais. Agora, não sei o que é aqui. Pô, Valéria, você acabou de ensinar. Aqui, antes de nome próprio, não tem. Pelo amor de Deus. Para. The John. Sim. Mas, quando a gente vai especificar. The John I'm talking about is Jane's brother. O John de quem estou falando é o irmão da Jane. É um John qualquer? Não. Então, se eu fosse falar de um John qualquer, eu não usaria. Que nem aqui. Peter is my friend. Peter é meu amigo. Agora, se eu for especificar que Peter é esse, aí eu usaria o Peter, que mora na esquina. Então, não é um Peter qualquer. É aquele que mora na esquina. O Peter é que nem aqui. O John de quem estou falando é o irmão da Jane. Não é qualquer John. É o John de quem estou falando. Então, se você especificar, se eu usar artigo. Se não especificar, não tem. We are selling our house. Também não usamos antes de pronome. Porque, em português, a gente fala. Estamos vendendo a nossa casa. Mas não vai ter o A aqui. Não vai ter o artigo D. We are selling the our house. Por quê? Porque antes de pronome possessivo não se usa artigo. Então, em inglês vai ser. We are selling our house. Então, não existe the our house. The my house. My house. I am selling my house. Estou vendendo a minha casa. Embora eu fale em português a minha casa, mas em inglês não tem. Antes de nomes de instrumentos musicais, ritmos e danças. Isso é engraçado também, porque é interessante. Enquanto em inglês tem artigo, em português não tem. E, quando em português tem, em inglês geralmente não tem. Por isso que muita gente, às vezes, vai para o barro na hora da prova. Porque acha que é tudo igual ao português. Só traduz e bota lá o artigo. Se não estudar regrinha, dança na hora da prova. Então, muita gente que, às vezes, não está estudando que nem vocês, estudar a matéria toda, estudar todo o conteúdo, tudo que precisa estudar, chega lá, se aventura, vai traduzir, acha que tem. Mas não tem. Porque em português eu falo, John toca piano. Eu não falo, John toca o piano. Falo. John toca o piano muito bem. Não, John toca piano muito bem. Então, não tem. Mas em inglês tem. Vocês acabaram de ver que não tinha lá. Então, tem hora que é o inverso. Então, toda vez antes de instrumento musical vai ter. John plays the piano very well. That girl who is playing the clarinet is Martha's sister. Lembra do who? Da aula passada? Só uma perguntinha. Ele pode ser omitido? Ele pode ser substituído por that, não é? Mas ele pode ser omitido? Já vi que não fizeram revisão. Pode? O que vem depois dele? Pode omitir antes de verbo? Não. Só pode usar o orro Odete nesse caso. Só para lembrar. Está vendo? Estou precisando fazer revisão. Vamos lá. Mary likes the saxophone. Então, antes de instrumento, eu sempre vou ter o artigo. Antes de dança, de ritmos. Lembra que falou aqui no enunciado? Instrumentos musicais, ritmos e dança. Então, está aqui. Ritmo de samba. Bet dance de samba graciously. Bet dança samba graciosamente. Eu não uso no português. Eu não falo bet dança o samba. Não, dança samba. Juan dances de tango, like a professional. Luan dança tango como um profissional. Com nomes de jornais também, os americanos. The Economist, The New York Times, The Washington Post. Então, antes de jornal, vêm esses três aí. Se você não lembrar, comemorize os três. Com a maioria dos nomes do edifício, porque Buckingham Palace, edifício com a palavra how, por exemplo, não entra. Todos que têm how não têm artigo. Então, os edifícios nos Estados Unidos. The Capital, The Empire State, The Louvre, The Kremlin, The Taj Mahal, The Vatican. Não só nos Estados Unidos, porque tem na Roma. Então, esses prédios aqui, eles levam artigo. Mas há exceção de Buckingham Palace. Não é The Buckingham. Então, Buckingham Palace. E as palavras que vêm com how, os edifícios que vêm com how. Então, você não fala The Carnage How. Carnage How. Lily How. Diante de nomes de cinema, teatro, hotéis, restaurantes, clubes, museus, bibliotecas, galeria de arte. Então, nós vamos usar. There is a foreign film festival at the Paramount. Aí eu fui botando um por um. Cinema. Depois, o teatro. Aí só a Barbara Streis at the Palais de 1978. Hotel. They have a reservation at the Plaza for next week. Aí vem restaurante, clube, museu. Eu dei um exemplo de cada. We are going to have dinner at the Chinese Palace. Então, restaurante. They plan to go dance at the Apollo. You must visit the British Museum. The lecture at the Boston Library will start at 7 o'clock. Então, todos eles aqui estão ali referenciados, um por um. Eles têm artigo. Com o superlativo, nós vamos ver na aula que vem. Na aula que vem, eu vou trabalhar adjetivo. E vou trabalhar o adjetivo no grau comparativo e superlativo. Então, comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade. E superlativo. Então, a gente, na aula que vem, vai trabalhar tanto adjetivo como os graus dele. Ellen is the best teacher. Nós vamos ver isso no superlativo. Ellen é a melhor professora que eu já tive. I've ever had. Tony is the tallest guy in our group. O Tony é o cara mais alto do nosso grupo. O mais alto. A melhor. Então, a gente vai usar sempre esse artigo antes do superlativo. Com o grau comparativo, nós não usamos. E, normalmente, a gente não usa artigo com comparativo. Mas, se você quer indicar que duas coisas aumentam ou diminuem na mesma proporção, aí a gente vai usar. The more she gets, the more she wants. Então, quanto mais ela consegue, mais ela quer. The more I study philosophy, the less you understand it. Então, quanto mais eu estudo filosofia, menos eu entendo. Filosofia realmente é um caos. Com numerais ordinais indicando ênfase numérica. Então, this is the first time she comes to Brazil. Então, essa é a primeira vez que ela vem ao Brasil. Esta é a oitava, the eighth time, que ela vem para o Brasil. This is the second time. Então, essa é a segunda vez que ela vem para o Brasil. Então, antes de números ordinais também, para dar uma ênfase ao numeral, que é a primeira, a segunda vez, a décima vez, a gente usa o artigo. Aí é igual em português. A gente também faz isso. E quando não usar? Então, vamos ver quando é que nós não vamos usar o artigo. Omite-se de quando temos nome de cidade, estado, ilhas. Não é grupo de ilhas. Ilhas, países e continentes. Então, Brazil is a very large country. Brasil, em português, eu uso o Brasil. Mas, em inglês, eu falo Brasil direto. Roraima is the best in North West State. Então, Roraima é o estado mais ao norte, o extremo norte. Hawaii, que é uma ilha. O Havaí não é uma ilha, mas é um grupo de ilha. Se fosse grupo, seria de Hawaii. Mas, como é uma ilha só, Hawaii is in Oceania. Asia is bigger than Europe. A Ásia é maior que a Europa. Rio, cidade, is a beautiful city. They are staying Las Vegas for Hawaii. Ou seja, você pode estudar aquela primeira regra, que a gente viu, onde você usa, se não estiver dentro daquilo ali, não usa, para não ter que estudar duas regras. Então, você escolhe qual é a regra que você quer estudar. Eu vou estudar aquela lá, que aquelas eu sei que tem. O resto está dentro daquela regra? Não. O que você usa, um é regra, o outro não é regra. É exceção, não sai. Na verdade, não usa. O que não é regra, não vai usar. Nomes próprios e pronomes possessivos. Lembra? Nós falamos que nomes próprios com pronomes possessivos... A não ser que você especifique quem é aquele Bob, quem é o João, quem é... Mary's best friend is Bob, não tem. I think our gold was stolen. Eu não posso usar I think the our gold, porque em português a gente usa. Acredito que o nosso ouro foi roubado, mas não tem antes de pronomes. Substantivo no plural utilizado em sentido genérico. People all over the world want to be happy. Eu estou falando de pessoas em casos específicos? Não, estou dizendo em geral. As pessoas em todos os cantos do mundo querem ser felizes. Então, estou generalizando. Todo mundo quer ser feliz? Vocês não querem ser felizes? Então, estou generalizando. Children like toys. As crianças gostam de brinquedo. Todas as crianças não gostam de brinquedo. Então, quando eu generalizo, eu não preciso do artigo, a não ser que eu vá especificar. Men is mortal. O homem é mortal. Todo homem é mortal, graças a Deus. Highlander não ia dar. A pessoa vai viver mil anos aqui. Brazilian love soccer. Os brasileiros adoram futebol. Então, quando a gente generaliza, tudo bem. Aí vamos. Os substantivos contáveis são aqueles que admitem plural, ou seja, a maioria. Então, porque você pode contar gato, computador, um gato, dois gatos, três gatos, um computador, dois computadores, três gatos, hot dog, cachorro quente, um cachorro quente, dois, ok. Agora, esses aqui, a gente não pode contar. Então, os substantivos incontáveis, uncountable now, são os que em inglês, às vezes, também em português, não admite em plural. Exemplo, gold, ouro, information, money, dinheiro, advice, conselho. Quando o substantivo é contável, está sendo usado em sentido zenérico, no singular. Aí sim, emprega-se o artigo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Embora, olha só, em português, a gente fala informações. Estou precisando de algumas informações. Eu vou ali. Estou precisando de conselhos. Então, em português, a gente usa no plural. Mas cuidado, que em inglês, não. Então, olha só. The cat is a domestic animal. O gato é um animal doméstico. Quando eu falo em geral, cats are domestic animals. Não uso o artigo. The computer is a wonder of technology. O computador é uma maravilha da tecnologia. Usei o artigo. Quando eu falo no plural, computers, não tem. Então, note que o artigo é omitido somente no plural, mas no singular, não. Então, eu preciso dele no singular, mas no plural, não. Substantivos abstratos, o que indica o material. Felicidade é concreto? Não, é abstrato. A gente sente. Não tem como a cadeira, o quadro, a camisa. Não dá. Felicidade. Ele é abstrato. E aí nós não usamos. We all need some little happiness. Em todo slide tem assim, para indicar que nós não usamos. Most people fear death. A maioria das pessoas tem medo da morte. É outro abstrato. Ou material. Então, substantivos abstratos ou material. Está aqui o material. Diamond is the girl's best friend. O diamante é o melhor amigo da mulher. Material. Silk is much used in summer. Silk, seda. A seda é bastante usada no verão. Material, seda, plástico, madeira. Quando esses substantivos são especificados, o artigo é sempre usado. The happiness. Então, gente, qual é a exceção nesses casos? É quando você especifica. A felicidade que ela sente parece ser artificial. É qualquer felicidade? Não, é a que ela sente. Estou especificando que felicidade é essa. The happiness she feels. Aqui poderia ter um pronome relativo. The happiness. Olha o quê aqui. A felicidade que ela sente. Ele foi omitido. Por quê? Porque vinha pronome. Só para lembrar. Aqui seria which ou that. Ou omitido. Porque está exercendo função de objeto. Só para lembrar. The death of the milkman. Existiu a misto. Então, a morte do leiteiro ainda é um mistério. É qualquer morte? Não, é a do leiteiro. Então, está aqui. The diamond Paul gave her is beautiful. O diamante que Paul lhe deu é lindo. É qualquer diamante? Não, é o que o Paul deu. The silk my aunt brought from China is expensive. A seda que a minha tia trouxe da China é cara. É qualquer seda? Não. É aquela que a minha tia trouxe da China. Então, quando você for especificar, o artigo é usado. Substantivo que denota esporte, ciência, disciplina acadêmica, matemática e tal, cores, refeições, estados, refeições, almoço, lanche, janta, estações do ano, meses, dias da semana. Então, biologia, disciplina e tal. Na verdade, também a ciência. It's an important science. Chemistry and physics are required for that course. Química e física, disciplinas acadêmicas. Tênis is very popular in Australia. Então, esporte, tênis. Então, tem um exemplo de cada aqui para vocês irem olhando. Yellow is the Steve's favorite color. Amarelo, cor. I'm going to the bank after lunch. Vou ao banco após o almoço. Lunch não é lanche, é almoço. Então, refeição. Dinner will be served at 8, refeição. Could you please send me the books on Monday? Você pode me emprestar? Poderia me enviar os livros na segunda? Então, dias da semana. Mas, se você especificar... Lembra que nada tinha artigo. Não era The Yellow, era só Yellow. Mas você especifica The Blue of Horizons Stoney. O azul dos olhos dela é estonteante. Então, não é qualquer azul. É o azul dos olhos dela. The lunch my grandma offered was delicious. O almoço que minha avó ofereceu, estava delicioso. Então, não é qualquer almoço. É o almoço que ela ofereceu. The winter we spent in London was unforgettable. O inverno que passamos em Londres foi inesquecível. Então, não foi qualquer inverno. Foi aquele que nós passamos em Londres. Então, observe que os substantivos destacados nesse último grupo são empregados em sentido específico. Tudo que você quiser especificar, você vai ter que usar o artigo. Embora, na regra, em geral, não utiliza. Títulos e designações de cargos, apesar de levar o artigo como em português, deve ser usado o artigo quando acompanhado de nome próprio. Então, gente, isso é chamar atenção. Porque, lembra, antes de nome próprio, nós não usávamos artigo? Vai continuar. President Kennedy não usa, porque tem o nome dele. Agora, the president came to our city. O presidente veio à nossa cidade. Eu não especifiquei qual é o presidente. Mas, se eu botar o bendito do nome, eu tenho que tirar o artigo. Então, isso já caiu na prova da EA. Então, o presidente Kennedy tem o nome dele. Então, eu não uso o artigo, porque antes de nome, nós não usamos. Mas, se eu não botar o nome, só a função, aí vai ter o artigo. Diga. Volto. Esse aí? Já? The Queen of England. A rainha da Inglaterra. Eu não disse o nome. Então, tem o artigo. Queen Elizabeth II was crowned. Opa, tem o nome. Então, não tem artigo. The doctor is visiting. O médico. Opa, não tem nome. Então, tem artigo. Mas, se eu falar Dr. Varela is visiting. Então, tem o nome dele. Então, sem artigo. The captain spoke to the soldier. O capitão falou com os soldados. Não se disse o nome do capitão. Tem artigo. Agora, Captain Smith spoke to the soldier. tem o nome dele sem artigo. Se tiver nome próprio, não tem artigo. E aí, alguns exercícios. Aí, agora está misturado. Dúvida, gente? Pergunta. Porque elas vão surgir agora. Vamos lá. Aqui, você vai marcar com D ou com nada. Então, onde tiver o X, é porque você não vai botar nada. Então, pensem aí direitinho. Vai ter tudo misturado depois. Vai ter o A, vai ter o AN, vai ter o D, vai ter o X, vai ter de tudo. E eu só quero a letra. Letra? Estão na dúvida. Eco, a última. Vocês vão com ele? I, C? C ou B? Vocês estão dizendo que aqui não tem. Você fala The Mary's Brother ou Mary's Brother? Está difícil? Então, vamos aqui. Play soccer ou play the soccer? Play soccer. Vamos pensar em outro esporte. Play tennis ou play the tennis? Play tennis, play golf. Então, play the golf. Quando é com esporte, não tem artigo. Ok. Então, aqui não vai ter. O segundo não tem. Então, B, D e E. É isso que vocês precisam fazer na hora da prova. Não tente adivinhar certo. B, D, E. Está valendo. A e C já dançou. Então, vamos aqui. He plays guitar. É D, guitar. Ou plays the guitar ou plays guitar? Por quê? Instrumento musical. Se tem em português, não tem. Mas, em inglês, tem. Então, plays the guitar. Já não dá para ser a E. Aqui pode ser... Acabou, não é? Então, é isso que precisamos fazer. Nós não temos de adivinhar a certa. Nós temos de ir eliminando as absurdas. Então, não tem. Marys Broda, porque é o nome próprio. Marys Broda doesn't play soccer, porque nome de esporte nunca tem. Play football, play tennis, play soccer, play golf. He plays the guitar and the drums. Então, ele toca o violão e a bateria. Guitar é violão. Electric guitar, que é a guitarra elétrica. Diga. Drums, bateria. Então, ele toca... Então, está vendo? Às vezes, nós não conhecemos o substantivo. Às vezes, eu não sei o que é isso. Mas os outros me dão a oportunidade. Estou na dúvida desse? Parte para o próximo. Parte para o outro. Aquele lá, vocês não sabiam. Mas aí, você já praticamente resolve a questão. Lá na prova de vocês, é só ABCD. É melhor ainda. Tem menos opções. Menos uma opção. Então, melhor ainda. Quanto menos letras, melhor. Se tivesse só duas, melhor ainda. O artigo definido está correto na alternativa. Então, vocês vão olhar todas as frases e vão ver onde ele foi empregado corretamente, porque o resto está tudo errado. Só tem uma certa. Aqui, vocês estão vendo? Eu botei várias formas que ele pode cair na prova. Várias provas. Nós vamos verificando as provas. Tanto pega a coisa também da marinha, pega a coisa do exército. Então, nós vamos vendo como normalmente é cobrado. Pega a coisa da Iarda, pega a da EPICAR, da AFA. A gente vai botando tudo que é questão. Ah, é a única que está certa? I was in the United States the last year. O D deveria estar aqui. I was in the United States last year. Eu estava nos Estados Unidos ano passado. Então, está fora. Vocês acham que a B que está certa? Qual o problema da C, então? The Peter left a minute ago. O Peter saiu um minuto atrás, mas eu disse que Peter era esse. Eu não especifiquei. Então, está errado esse artigo. Aqui. Isso. The Iraq and the Brazil. Está errado aqui e aqui. The cats are domestic animals. Plural. Está generalizando. Gatos são animais domésticos. Então, The Simpsons. The Browns. Nome de família. All the Browns. Está certo. Não, não põe. A pergunta. Aqui eu estou treinando com vocês. Isso é até uma boa observação. Alguns, está vendo? Está em português. Para ir treinando com vocês o exercício. Mas lá é tudo em inglês. Os nossos simulados, por exemplo, são todos em inglês. Não vai ter nenhum enunciado em português. Porque a gente vai simular a prova. O nome já disse. Simular. Isso aqui é para você fixar o conteúdo. Então, a gente, às vezes, coloca uma coisa em inglês, outra em português. Está misturado. Mas o enunciado da prova de vocês é todo em inglês. Simulado também serão. Vamos lá. Aí está misturado. D, A, N, A. Está vendo? Está tudo aí. Ixi, essa é mó peguinha. Faça aquele que vocês têm certeza. Essa aí, acho que foi da Marinha. A Marinha gosta dessas peguinhas, assim. Essa não é fácil, não. Não. Som de vogal, an apple, an hour. Aí você usa o A, é pronúncio. Eu quero uma nota de um dólar para comprar um envelope e um livro útil. Disse quem? Quem que disse? O garoto. Ah, já dá para matar alguma coisa, não dá? Ah, D boy. Você é D boy? Então, é B ou E. É isso que vocês precisam fazer na hora da prova. Já mete o canetão aqui, já mete aqui, já mete aqui. Então, ficou entre B e E. Pô, mas eu não consigo. Não vai. Já há muito tempo nessa questão. Então, passa para outra, mas você já arriscou as absurdas. Porque na hora que você... Mesmo que você pule essa questão, na hora que você voltar, você vai voltar só nessas duas. Não vai precisar olhar tudo de novo. E aí você não perde tempo. Porque a pior coisa que tem é quando você fica lá 15, 20 minutos numa questão. Eu já fui fiscal de prova, olhava aquilo. Meu Deus do céu. O menino lá calculando aquela questão de matemática já meia hora. Eu falei, não vai dar tempo do resto da prova. Dá vontade de falar assim, pula, meu filho. Mas essa é fiscal, você não pode falar nada, né? Vai dar agonia. É, dá uma... Vai, passa para outra. Aí, imagina, eu estou lá de fiscal e vocês lá, ainda mais para os meus alunos. Nossa, dá vontade de morrer. Então, assim, façam isso. Já elimine as absurdas. Porque mesmo que você pule, quando você voltar, não faça um nidunitê, não. Vai, entendeu? E aí? E aí? Não. Não. Ou é bravo, ou é eco. Aqui é a diferença. Vamos ver. Aqui é a N, aqui é a A. Aqui não muda nada. Aqui muda. Então, vocês vão matar a questão. Ou aqui, ou aqui. Ou é na primeira, ou é na penúltima. Então, ou é na primeira ou é na penúltima. Porque lá nem interessa, porque é tudo igual. Você fala... Como é que você pronuncia já com A ou com A N? Vamos pronunciar com A. Useful. 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 Vamos fazer com A N? Useful. Ficou estranho, não ficou? Então, é isso aí. Vocês têm que desconfiar. Isso aqui, one. A one dollar. Você não fala an one. An one dollar. An one dollar. Então, a one. A one. É one. Você não fala an one. É som, lembra? Não tem um som de U. U para eles não é o equivalente lá, aquela consoante, aquela coisa. Então, está aqui. I want a one dollar bill to buy an envelope and a useful book. Said the boy who has just arrived. Agora só tem o D e o X. Ou seja, nada. A gente segura aqui, mané, que é lá, né? Ah, Jake is the strongest man in the city. The sun shines today. Happiness is what everybody wants. Tem algum que vocês têm certeza? O sol. Ele é o único no universo. Então, ele vai ter o D. Então, esse aqui, esse aqui e só. O é A, o é C. É o mais forte. Jake é o homem mais forte. É superlativo. É o mais forte. Então, também está A. Então, é a letra A. Letra A. Jane. A felicidade é o que todo mundo quer. A felicidade é o que todo mundo quer. Every kid loves... Toda criança ama sorvete. Não usa, né? Lion is an old and white animal. O leão. Esse está no singular. Não, não estou olhando nada aqui. Esse está no singular, esse está no plural. Isso quer dizer que um usa o outro, não. Ou esse, ou esse. Não sei. Só estou dando para vocês verem a malícia de prova. Então, um está no singular, outro no plural. Se esse usar, esse não usa. Então, vamos ver no segundo. Nós estamos entre o quê? Não. Esses três, né? Então, se for... Se não usar nesse... Então, se não usar, eu tenho B e D. Se usar nesse, eu já matei a questão. Então, a gente tem que observar isso aí. I like this car, but look at series. Eu gosto desse carro, mas olhe os assentos, os assentos do carro. C, todo mundo? Então, aqui é o leão, como geral. E aqui, whales, os baleias são mamíferos. Está no plural, a gente não precisa usar o artigo. O artigo definido está pregado corretamente. O artigo definido está pregado corretamente. As estrelas. As estrelas. As estrelas, elas não são únicas no universo? O que você achou que fosse a certa? Qual você achou? Qual você achou que estava correta? Essa aqui? Aqui está certa, The Sky, que é um único só. Mas The Dark Clowns, não. Então, não. Essa é boa. Observem que está com... Não sei o que é Ryan, mas está com letra maiúscula. Então, é alguma coisa. Já descobriram o que é Ryan? É um rio, porque está aqui. Rio. Então, Ryan... Aqui vai ter artigo? Não sei se aqui tem, mas aqui tem? Tem, porque é superlativo. O mais, extenso. Então, vai ter na segunda. Pode ser aqui. D, D, D. Não tem na terceira? Em Germany, na Alemanha. Porque nome de país não tem. Então, ali tem D e lá não tem. Então, é um dos dois. Agora, é só saber se aqui tem ou não tem. Eu falo The Rhine ou Rhine? The Rhine é o nome de Rio. The Rhine. The Rhine is the longest river in Germany. Então, assim, está vendo? Porque se você não estudar isso aqui na hora da prova, você não souber que antes de Rio, antes disso, antes daquilo, não faz essa questão. Você vai no chutômetro mesmo. E aqui? Os relógios que eles fabricam, constroem na Suíça, têm uma alta reputação. The watches, porque não é um relógio qualquer. são os relógios que eles fabricam na Suíça. Então, os relógios. Só tirou a C. E aí? D? Então, é D. Bravo? Não, mas não necessariamente. Os relógios que eles constroem, que eles fabricam na Suíça, têm uma alta reputação. Uma. Então, tem esse uma. Então, é D ou é É. Porque você pronuncia ou não pronuncia esse H? Pronuncia. Quais são os que nós não pronunciamos? Honor. Hour. Air. Hour. A hora. Só os quatro. Então, a Rai. A pronunciar. Rai. I don't know. Aí vem as montanhas. o Oceano Atlântico. Vamos eliminar? Segunda e última. Então, é B e É? Qual que nós podemos eliminar? Vamos eliminar. Eliminar. A. I want to know. Eu quero saber a altura e a profundidade. Eu quero saber a altura da Rocky Mountains e a profundidade. do Oceano Atlântico. Então, tem. Tem aqui e tem aqui. A altura e a profundidade. Todas têm, então? Então, você vai pela letra D? Eu vou. Eu também. I want to know the high of the Rocky Mountains. Eu quero saber a altura do Rocky Mountains. Cadeia de montanhas. E a profundidade do Oceano Atlântico. Antes de Oceano, também vai ter artigo. Essa está fácil. Brasil vai ter? Então, só é D ou é? A terceira tem? Então, vai ser D. Estados Unidos, tem? Tem. Ah, perdão. Porque aqui não tem. Eu pensei no D. Então, é A, B ou C? D, D e E estão fora. Porque aqui não tem. E aí? Então, The United States, você falou. É a terceira, não é? Um, dois, três está fora. Um, dois, três está fora. Então, é A, C. Quanto mais tiver aqui, é melhor. Espera aí, vamos ver. Brasil is the most industrial country in South America. Why? É porque não era o terceiro, era o quarto. In the United States holds the same position. Olha só. South America, América do Sul. North America, América do Norte. Se um não tem, o outro também não vai ter. É a diferença, um que é norte, outro é sul. Então, é porque ele falou a terceira, de T, por causa dos Estados Unidos. Mas não é terceira, é quarta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Por isso que a gente confundiu. Não é terceira, é quarta. Quem dúvida, a gente pergunta? Não, mas tem que estudar. Vocês viram aí que tem que treinar, tem que estudar para não ter esse tipo de surpresa na hora da prova. Vamos fazer um intervalinho, então, de dez minutinhos e aí a gente volta com o substantivo. Ok? Dez minutinhos. Não, calma. É só para respirar, botar os neurônios no lugar. Obrigada. 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 E aí 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 E aí